Como vocês observam, nós estamos no passo da Câmara Municipal de Vereadores do município de Pacajuste, onde dentro de mais alguns instantes estará sendo entregue, estará sendo entregue oficialmente, o Balcão do Cidadão, onde que na verdade vários serviços serão oferecidos para a população, para a comunidade, as autoridades chegando aos poucos, mesmo porque logo após a inauguração, a entrega oficial do Balcão do Cidadão, nós teremos a sessão ordinária aqui no plenário 23 de maio. Iremos conversar com algumas pessoas, o prefeito Bruno Figueiredo já por aqui, e nós iremos conversar com ele. Vem com a gente. Olha, aproveitando a oportunidade de conversar com o presidente desta casa, o vereador Didão, na verdade falando desse momento bacana, importante para o município de Pacajuste, que afinal de contas é um balcão que irá auxiliar boa parte da população de Didão. Bom dia. Bom dia Chico Neto, bom dia a todos do Grupo Guarani, bom dia ao povo de Pacajuste, a todos que fazem o poder legislativo. Hoje um dia muito importante para o nosso município, em especial para o poder legislativo, para a Câmara Municipal de Pacajuste, onde hoje se inaugura aqui, com o apoio de todos os vereadores, mais um serviço para beneficiar a nossa população. Aqui nós teremos agora o Balcão do Cidadão, onde a nossa população terá um apoio, um suporte. Se você quiser fazer um currículo, quiser tirar uma xerox, quiser emitir uma certidão, antecedentes criminais ou o seu IPVA, se você está aqui no centro, vem da zona rural, quer ter esse suporte rápido, procura o Balcão do Cidadão na Câmara Municipal de Pacajuste, que hoje nós teremos, a partir de hoje, nós teremos mais esse benefício, mais esse suporte, mais esse amparo para a nossa população e aqui na Câmara Municipal de Pacajuste. É bom que se frise, né, que o Balcão terá um funcionamento durante toda a semana, dá para frisar, dá para se precisar. O horário de funcionamento, Didão? O horário de funcionamento, Chico Neto, é de 8 às 14 horas, segunda, terça e quarta, e na sexta-feira. Na quinta, nós não vamos funcionar por conta da sessão, né, todas as quintas-feiras tem a sessão ordinária e a sala das comissões fica próxima, né, a sala onde será usado para o Balcão do Cidadão. Então, as quintas-feiras não funcionam, mas segunda, terça e quarta e sexta, de 8 às 14 horas, pode procurar a Câmara Municipal de Pacajuste, que nós estaremos aqui de portas abertas para atender e atender bem o nosso povo. Obrigado, presidente. Obrigado, Chico Neto, obrigado a todos, que Deus continue abençoando a nossa cidade, mais um benefício para o nosso povo. Olha aqui com a gente a idealizadora desse projeto bacana, que foi a criação do Balcão do Cidadão, Elânia Lourenço. Ela que relata para a gente, Elânia, acho que como surgiu, de onde partiu essa ideia de se locar, na verdade, fazer um Balcão do Cidadão aqui na Câmara de Vereadores. Bom dia. Bom dia, Chico, bom dia a todos os ouvintes. A ideia surgiu de uma necessidade que sentimos aqui na nossa população e qual foi o meu pensamento? De alguma maneira, a Câmara Municipal poder servir ao povo de Pacajuste, de uma maneira além do que já é de prática determinada por lei. Então, a gente começou a fazer uma busca, uma pesquisa do que era permitido por lei. Então, fizemos umas pesquisas em outros municípios, temos esse serviço aqui no nosso município de Horizonte. Então, eu trouxe a ideia aqui para casa, foi abraçada por todos os vereadores, foi na gestão do presidente Júnior Chaves, que foi a primeira pessoa com quem eu conversei de pronto já, se colocou à disposição para nos ajudar no que fosse preciso, e hoje o presidente Didão está colocando em prática, colocando para funcionar, colocando na serviço da população de Pacajus. Olha, você mencionou que essa ideia foi, digamos, abraçada pelos vereadores na gestão do então presidente Júnior Chaves, presidente desta casa. Por que só agora foi colocado em prática? Bem, quando eu trouxe o projeto para casa, já foi no final da gestão, então o presidente Júnior Chaves abraçou, correu atrás de material, e o presidente Didão entrou no ano seguinte, ele primeiro tem as questões burocráticas da Câmara, que ele foi se enterar, fazer o levantamento do que era preciso, e hoje ele está colocando para funcionar. O importante é que esse benefício vai abrangir aí boa parte da população de Pacajus, porque tem muita gente que diz assim, ah, é um balcão, o que representa o balcão? Só sabe, na verdade, a importância desse balcão para aquelas pessoas que muitas vezes não têm acesso aos serviços diários. Com certeza, na verdade, Chico, nós vereadores somos muito procurados para vários assuntos, e também esse, para cópias, para tirar documentos, então assim, esse serviço vai atender a população de uma maneira geral, que a gente vai poder tirar currículos, certidões negativas, cópias, que muitas vezes, em algum momento, algumas pessoas não podem fazer esse serviço. Então aqui, a Câmara Municipal de Pacajus está à disposição da população, e que venham poder prestigiar aqui o nosso evento hoje também. Vamos dizer que aqui, a partir de agora, vai ser o cantinho do povo. Com certeza, que na verdade, a Câmara é a casa do povo, e agora vai ser mais um cantinho, pronto, vai ser mais um acesso. Obrigado, Elane. Obrigada, bom dia. Quando há momentos que antecedem ainda a entrega oficial do balcão do cidadão aqui na Câmara de Vereadores do município de Pacajus, aqui ao meu lado, o prefeito Bruno Figueiredo. Falando desse momento tão importante para o município, Bruno, bom dia. Bom dia, Chico, bom dia a todos os telespectadores aí que estão nos escutando, nos assistindo. Mas hoje, eu acho que o presidente Tidão e os vereadores estão de parabéns devido a esse serviço à população. Às vezes, a população é carente de informações e aqui em Pacajus, até mesmo pesquisas feitas pela gente, pela administração, mostra isso, que a população ainda não tem a informação correta. E esse balcão do cidadão vem para ajudar essa passagem da informação, para que as pessoas possam conhecer melhor do trâmite, do legislativo, do executivo e possa, assim, direcionar para solucionar mais rápido os problemas das pessoas. É importante que esse serviço é uma das bem popular, mas é bem eficaz. Só quem sabe a importância de uma ferramenta como essa, prefeito, é quem precisa. É, com certeza, as pessoas que precisam aqui vão realmente utilizar. Mas, às vezes, você até mesmo não sabe onde procurar qualquer serviço, e aí você tendo um balcão desse vai direcionar e aí você vai conseguir resolver o seu problema mais rápido. Esse é o principal sentido da coisa. E também, eu acredito que o presidente também vai dar mais visibilidade aos documentos, tanto do executivo como do legislativo, para que as pessoas tenham acesso e saibam o que o poder executivo e o poder legislativo está fazendo com o dinheiro do povo. O prefeito fala um pouquinho. Amanhã, a expectativa total era um problema e até mesmo um anseio da população, porque nós tínhamos um barril de pólvora no corredor comercial. O prefeito Bruno Figueiredo, na contrapartilha da prefeitura, conseguiu aí, juntamente com o governo do estado, solucionar esse problema e trazer benefício através de uma delegacia que fica no seu lugar adequado? Chico, eu acho que isso é resultado de um trabalho em conjunto, né? Tanto do governo estadual como do governo municipal, mas também entre a sociedade também, para que a gente pudesse resolver esse grande problema que nós tínhamos, que é, como você falou, um barril de pólvora, uma cadeia pública dentro do centro da nossa cidade, uma coisa que não se admitia mais, mas que a gestão levou isso como prioridade, uma das prioridades, e batalhou, batalhou até nós estarmos entregando. Alguns meses atrás, a gente via aí a cobrança do próprio secretário, do delegado, onde é que nós vamos ficar, qual o local que nós vamos ficar, porque o prédio estava sendo tomado lá, o prédio de aluguel, né? O delegado não tinha outro local para ficar. E aí sim, aí entra o poder público resolvendo os problemas da cidade, consequentemente trazendo uma maior segurança para o nosso centro, né? O nosso centro, uma área comercial, vai dar uma maior segurança com essa delegacia aqui perto. E com certeza os profissionais que lá vão trabalhar, vão trabalhar com a condição melhor de solucionar tanto os crimes já ocorridos, como também na prevenção dos próximos crimes, né? A chamada condição de trabalho, entrou o prefeito, saiu o prefeito, ninguém mexeu, não conseguiu mexer com essa cadeia pública, Bruno. Qual foi, assim, um ponto preponderante, assim, para que você conseguisse ter isso nessa sua busca? Olha, foi só a questão de foco mesmo, né, Chico? A solução está no momento que a gente acredita que o problema pode ser solucionado. Então nós fomos ao governador, fomos à secretária anterior, Socorro França, várias vezes, para que pudesse solucionar o problema. Consequentemente, conseguimos desativar, passamos do prédio, o governo estadual passou do prédio de justiça para a Secretaria de Segurança, e aí tudo deu certo. Aí entramos com a contrapartida de reformar, e está aí amanhã, nós entregamos ali, convidar todos para que amanhã se sinta presente, se faça presente às 17 horas lá na delegacia, para que a gente possa fazer essa grande entrega para a população de Parcajú. A gente está bastante feliz, prefeito, só para encerrar, é o doutor Marcelo, porque a gente acompanhava o trabalho do doutor Marcelo, juntamente com os policiais civis, os escrivão, e que na verdade não tinha, a condição era mínima de se trabalhar. Porque a população muito se exige da questão do judiciário, mas tem que se dar condição, né? Olha, não tem como a gente cobrar das pessoas resultados de trabalho, se não tiver condição de trabalho, né? Por exemplo, a própria nossa Secretaria de Saúde, não tinha condição de a gente estar cobrando lá um atendimento adequado, ou uma produtividade das pessoas, se realmente o prédio não dava nenhuma condição, não tinha banheiro adequado, não tinha como se sentir confortável em digitar documentos, em atender a população. Então, hoje é o prédio novo, a mesma coisa na delegacia, a gente pode cobrar mais agora do delegado, do inspetor, das pessoas que lá trabalham, para que eles agora tenham uma condição de trabalho melhor, né? E, principal, a gente está entrando com essa parceria, não só com a instalação da delegacia, mas também do depósito dos carros apreendidos, né? Nós estamos, todos os carros apreendidos da delegacia estão hoje em poder, lá da Autarquia Municipal de Trânsito, no local separado, para que possa realmente essa parceria acontecer em contento, né? E a participação do prefeito Bruno Filipe, Bruno, parabéns pelo trabalho, com certeza. Daqui para dezembro ainda estamos, o quê? No final de outubro, mas daqui para dezembro virão muitas obras aí, né? É, com certeza, nós temos muitas obras para entregar, e daqui para dezembro, janeiro também, nós vamos estar entregando várias obras, né? E é isso aí, é um trabalho, agradecer a você por sempre a oportunidade, de estar aqui expressando a verdade, né? E também agradecer o nosso delegado Marcelo, por todo o empenho feito pela nossa cidade. Olha, justamente aqui, são os serviços que serão oferecidos pelo Balcão do Cidadão, elaboração de currículos, orientações à comunidade, conforme as suas necessidades, encaminhando-as aos competentes órgãos públicos, orientações à comunidade, sobre o acesso ao serviço da Câmara Municipal de Pacajus, dentre outros serviços que vocês acompanham aí nas imagens. Com imagens de Edneio Oliveira, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.